Olá pessoal, aqui mais uma vez o Abraão do canal Como Arrende no vídeo de hoje eu quero estar falando bem rapidinho sobre essa plantinha aqui é a Ledeoboura socialis ela também é conhecida como Lirio leopardo a Ledeoboura socialis é uma espécie de planta perene, bulbosa ela é nativa da província do Cabo Oriental na África do Sul geralmente ela cresce na sombra principalmente em florestas perenes florestas fechadas essa espécie tem folhas camufladas como vocês podem ver que permitem que ela se misture no cenário da mata ela possui pequenos bulbos que crescem em cachos e que sobrevivem à seca tão bem quanto é uma planta suculenta ela possui folhas carnudas e que não possuem peduncos elas são amplamente lanceoladas e que são pontiagudas que medem entre 5 a 10 centímetros de comprimento a superfície das folhas elas são machadas de uma cor prateada com faixas verde-oliva e as faixas de baixo são de uma cor violeta profunda ela possui densos aglomerados e pequenas flores verdes com bordas brancas que são produzidas normalmente na primavera o bulbo pequeno que fica exposto cerca de 1 centímetro de diâmetro possui a cor púrpura com uma capa transparente essas plantas se reproduzem lentamente de modo que um aglomerado de pequenas mudas pode cobrir aí uma superfície de um vaso em poucos anos o lírio leopardo como é conhecido também é frequentemente cultivada ela é normalmente cultivada como planta doméstica que exige poucos cuidados ela passa por um período de descanso normalmente no inverno mas as suas folhas elas permanecem decorativas durante todo o ano ela requer de 3 a 4 horas por dia de luz solar direta ela cresce bem em qualquer temperatura durante o período de descanso que normalmente é no inverno ela deve ser mantida em temperaturas ela deve ser mantida em temperaturas entre 10 e 15 graus as regras devem ser moderadas permitindo aí que o centímetro superior do vaso seque antes de regar novamente durante o inverno regue uma vez a cada 10 dias mais ou menos aplique fertilizante líquido para este tipo de planta uma vez por mês durante os meses mais quente ok? use uma mistura de terra vegetal com areia lavada essa terra de construção na proporção aí de 50% para cada uma delas e plante aí os bulbos da Ledeopora Socialis plante os bulbos na primavera e não coloque mais do que 3 bulbos em um único vaso nas 3 primeiras semanas não aplique fertilizante nenhum nas plantas e regue com moderação permitindo que o substrato ele seque entre uma regue e outra quando as raízes já estiverem bem estabelecidas trate as plantas de maneira normal divida as plantas que se apresentarem muito aglomeradas a cada 2 ou 3 anos você pode estar dividindo para propagar Ledeopora Socialis separe os bulbos dos aglomerados após a queda das flores isso normalmente ocorre no final da primavera e coloque em pequenos vasos como eu já mencionei todas as partes dessa planta são venenosas se forem ingeridas portanto tomem cuidado tomem cuidado com as crianças e os animais domésticos é claro para evitar o risco de intoxicação essa planta é adequada para o cultivo dentro de casa e ela vai ficar muito feliz se você colocá-la próxima a uma janela ok ela pode ser cultivada também ao ar livre onde não há risco de readas e ela suporta bem períodos de seca bom é isso pessoal que eu queria estar deixando para vocês pelo momento espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe aí o seu joinha compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal ok um abraço fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau